DJ Ruben tá aí Só implorando fui um bobo E nesse amor pra mim foi um jogo Amor por troca de dinheiro Se eu soubesse tinha vazado com os meus parceiros Quando o que gira se transforma Não sei que nessa eu já dei a volta A conta cheia tá no pente As dançarina mais bonita que as money cats Cheguei falando por favor Se não resolveu, tchau e vença, amor Cheguei falando por favor Vem que desperdício só foi troca de dinheiro Cheguei falando por favor Se não resolveu, tchau e vença, amor Cheguei falando por favor Vem que desperdício só foi troca de favor Ou só foi troca de favor Só implorando fui um bobo E nesse amor pra mim foi um jogo Amor por troca de dinheiro Se eu soubesse tinha vazado com os meus parceiros Não sei que nessa eu já dei a volta A conta cheia tá no pente As dançarina mais bonita que as money cats Cheguei falando por favor Se não resolveu, tchau e vença, amor Cheguei falando por favor Vem que desperdício só foi troca de dinheiro Cheguei falando por favor Vem que desperdício só foi troca de favor Ou só foi troca de favor Ou só foi troca de favor Ou só foi troca de favor DJ Ruivo El Fenomenon O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri